Dois minutos, um, dois, bora, três, bora, bora, quatro, bora, bora, cinco, não importa, pode ser vulgar, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, bora, bora, treze, quatorze, vamo, 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 quinze, é o sutiã errado, dezesseis, dezessete, vamo vulgar, dezoito, tá composta, dezenove, vocês tem um minuto, um, dois, dois, eles tão atrasados pro show, viu, tô puto da vida, pode não aparecer, mas eu estou estressadíssimo, Reinaldo Malu, vamos, sete, oito, bora, 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 nove, mandei dormir não, vamo, dez, uma liberdade que parece um caminho de rato, a raiz já tá pronta, você, vai de baleia azul mesmo, esse jogo já acabou, o pessoal vai lhe prender, três, quatro, bora, bora, cinco, vamo ligeiro, seis, vamo ligeiro, sete, vamo vulgar, vamo, oito, vamo, não, vai com a boca quente, vai com a boca quente, não, vai com a boca quente, pro povo saber quem é você, vamo bora, vamo, vamo querido, vai botar uma blusa, hein, gente, pera aí que eu vou cagar, espere um pouquinho, ah, deu vontade, eu vou fazer o que, morrer, vai feder, viu, comi abóbora, ai, meu pai, me ajuda a me livrar desse demônio que tá dentro de mim, ele insiste em ficar assim, eu me cura disso, dessa, vamos lá, vem a cá, vem a sentir um pouco, vem a sentir um pouco do fedor, vem a cá, vem a sentir um pouco, vem a sentir um pouco do fedor, meu povo sumiu o dia todinho, quem tava fazendo o esperando a escolinha bater as 24 horas dela, mas já tá batendo daqui a pouquinho, aí eu decidi voltar aqui, viu, tô deixando de fazer a escolinha, pra quem não sei, cuspi a tela do celular, queima o fone, aí eu deixo a escolinha brilhar lá um tempão, não posso fazer stories, não apago os outros stories, só cabe 100 aqui, né, aí eu vim fazer um show aqui, tá baiana, vou entrar lá de uma rua, vou lá no show, depois eu volto aqui pra conversar com vocês, vim contar um monte de coisa, vou mostrar aqui quantas visualizações da escolinha foi um sucesso, vamo simbora, tchau meu povo, avaliando foto com o povo. Gente, comer abóbora, dar cagando negocinho, normal, natural? Abóbora? Abóbora? Não, tô comendo o doce de abóbora, tô assim, me cagando o tempo todo, tô comendo o povo chegar perto de mim, se tem esse cheiro, né, perfume nenhum conseguiu passar. Segundo você, isso, Paulo, você senta com dor de barriga assim sempre? Eu não sei, eu não cago. Ah, não caga não. Não. Ah, cu de rosa. A outra, a outra se bandeia aqui, sabe que a gente ia ser atrasado e arrumar cabelo, tá aí, seu cabelo não tem jeito, seu cabelo parece um ninho de Europa, ficou não, mulher, seu cabelo é ruim, não, eu aceito que meu cabelo é ruim, não vou ficar aí procurando o salão não, atrasado. É o que? Tá não, meu, tá, Paulo? Tá grosso. Tá grosso o cabelo, o seu cabelo não tem pontas duplas, o seu cabelo tem pontas clifas. Olha a mamãe ali, falando dela, olha, de mamãe é sedoso, é brilhoso, ela usa bab... Mamãe usa colene, não, mamãe, é desde que inventaram colene, mamãe usa, entendeu? É sedoso, tem caimento, tem brilho, tem molejo. Mamãe, o cabelo dela é tão bom que não fica branco. Mamãe tem quase 80 anos, com fé em Deus não vai morrer esse ano, nem ano que vem. Ei, deixa eu agradecer aqui, ó, meu, não sei quem fez, mas olha que coisa linda, ô, minha filha. Figurante, mula. Tá pegando pra Buda, não tá? Percebi. É uma coisa mais linda. André, Arthur, Carlos, tá linda. Não basta ter um iPhone vermelho, tem que botar o dinheiro pra mostrar que é rica. Você pagou esse iPhone, tá tudo certo. Tá tudo certo. É seu, é? É. Ah, mulher, então, ô, mulher, tá passando vergonha. Você quer uma foto, você beijando, você tá com mal águia. Não, tira, tira... Tá fedendo, tá fedendo. Tá fedendo, tá fedendo. Mas vai entrevistando algumas pessoas na fila, tá gente filmando no store. Amiga, você é uma trans? Oi? Você é uma trans? Não. 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 Eu achei que Reinaldo tivesse peitão, mas depois de você, meu amor, com certeza você superou todas as expectativas. Peitão, quem tem é ele, viu? Eita, menina, agora aqui tem a bosta, viu? Aí tem bosta acumulando até o fim do ano. Quem tem bosta, tá... É, o senhor dá uma grande cagada, viu? Se fosse você, eu não saía por aí com o nome inglês na blusa. Ai, eu não sei. Porque você não sabe nem o que é que significa, amiga. Não faça isso. Não vê, você não sabe. Por que não botou um salto? Uma mulher chique, elegante, poderosa. É... Tem dinheiro pra manter esse louro? Tem, né, ali, né? Tem, né, ali. Tem, tem, ali. Tem, ali. Tem, ali, ali. Tem, 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 ali. É, amiga, realmente, essas pontas aqui eu tenho que admitir. Ei, aqui, produtor de Gabriela, ó, ele tem dinheiro. Você é da onde? Vindo do interior de São Paulo, de São Carlos. De eu me ver. Vem te ver. Valeu a pena? Valeu. Nós colocaram um look diferente, inspirado em alguma novela, não sei, Rei do Gado, não sei. Tô pensando ainda. Cabocla. O que tá acontecendo ali, hein? O que é isso aí, Thaís? O que foi? Thaís, o que é isso aí, Thaís? Eita, pateado, pegando a bunda de Thaís. Mulher de... Thaís, menina. Eita. Ela é um homem, Tiago. Conta, como é seu nome? Laiane. Laiane, que se as mestres azuis, foi inspirada em quê? Não, agarra? Não, ficou lindo. Super motivada, uma pessoa que gostou do show, tô sentindo que não. Mas não pode tirar foto com o povo sentado. Entendeu? A senhora tá sentada. Por que você tá sentada? É, porque eu tô sentada. É, porque eu tô sentada. Ah, mamãe, olha o barraco, mulher. O povo tá ali. Mamãe, olha o barraco. Mamãe, olha o barraco. Quer que o povo se abaixe e tira foto com ela. Ei! Ela disse que o povo tem que se abaixar. É o quê, mulher? Venha. O carrinho é bonita, sua feia. Mamãe, o barraco. Molega, tá de musqueteiro. Tá com a roupa de musqueteiro. Essa camisa ficou apertada em você, colega. Ah, velho, mãe. Ele tá marcando tudo até embaixo. O carrinho, olha. Como é? Venha bater a foto. Venha, colega. Você também. Essa tinta é o quê? É cobre. Ela gasta demais, é? Não ter esse cabelo, tá dando certo, não. Não tá bonito. Não vai dar tudo certo. Não, não. Isso é água que se genalve. Vai levar. Neto. Um beijo. Um beijo. Um beijo todo dia. Beijo, Neto. Mamãe, seu sorriso tá forçado. Mamãe tá forçando o sorriso. Forçou. A colega, você veio de onde pra me ver? De Valença, bem longe, viu? É, longe. Quantos quilômetros? Mil quilômetros. Eu não vinha jamais. E eu ainda vi. Pra me ver, não. Mas valeu a pena. Muito. Você tá me entendo não pra mim? Meu show foi bom. Vai deixar de me sentir o cabelo na minha boca. Como é seu nome, colega? Brielle. Brielle, você veio de onde? Da que tá lá. Eu não tô conseguindo prestar atenção no seu rosto. Não consegui, não consegui de jeito nenhum. É uma bunda, Brielle? Ela cortou o cabelo errado de novo, olha. Ela cortou, foi na faca de serra. Cassinha! Cassinha, vem aqui. Lucas, bota ela pra cá. Dá uma olhada no negócio dele, vem cá, Cassinha. Vira pra mim, vire. Vire pra mim. Vira assim. Você cortou na faca de serra de novo o cabelo, Cassinha. Tá camada sobre camada. Não, não deu certo, não. Você é da onde, mulher? Itabaiana. Itabaiana, tá mais com chiclete. E... Não. Chiclete de menta. Bota chiclete de menta. É, eu tô afetando. Quis e... Esse fã-clube aí é todo meu. No fim já quer ser o nada. É, tudo meu. Todos meus. Sabaí. Como é que eu digo a ela? Discretamente. A janalha dela não tá sentando com a brusa. Eu vou chamar ela pra conversar, né? Inclusive a sua também, né? Tá bem. Meu povo. Eita, menino. E ficou bonita essa camisa, viu, gente? Vamos pra minha festa. Fazer uma festa. Vou convidar todos vocês, viu? Nome. Carlinho, o mais que me assiste é. Vamos morar lá na vila. Vamos. Vamos mesmo. Menino, comer é fácil, né? O que foi, hein? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, hein? Beijou o seguidor. Foi, Tamara. Mulher vai ser vulgar. Beijou sim. Beijou sim. Todo mundo fazendo. Mulher. Seu lindo, seu lindo. Olha. Ah, soriente. Mas ela beijou ou não beijou? Beijou. Vou lhe pegar. É um casal de cagado. Eu ainda não consegui identificar. Ô, meu pai. Ele não é bonito. Menino, meus seguidores são todos seculares, né, colega? Quando foi? Novembro foi? Novembro. Vai me seguir até o mundo acabar. Todas as redes sociais passarem. Você vai continuar lá, graças a Deus. Mãe, não precisa levar as suas não. Não é o camarim não, mãe. As comidas a gente leva. O bolo. Sim, isso. Vou levar isso e aquilo tudo. E os quadros também. Vou levar tudo que tiver direito. O que é que tem aqui? Vou levar a panela. Combinar com a minha coisa. Gente, eu posso levar o tapete e as cadeiras também? Eu posso levar o tapete e as cadeiras? Pega o quadro. Vamos levar o quadro. Isso, leve o quadro. O quadro quer levar. Vai me avão o quadro. Eu sabe... Pronto, pode levar. Leve também... Leve também o zarame. Até o zarame eu quero. Preciso bater em alguém? Não. Nem da morro em ninguém. Teve uma moça que você pisou na cabeça dela? Não, não. Não foi. Isso não aconteceu. Não aconteceu, não. Só para ele saber mesmo. Seguranças, eu não conheço não. Essa pessoa não. Pode bater. É um exército de segurança para mim, é? Com certeza. Se eu mandar vocês bater em alguém, vocês batem. Sério? Não. Seguranças, batam nela. Batam nela. Chutem. Ei, vocês me amam demais. Não vão deixar de me seguir nunca. Olha que eu tenho aplicativo para saber. Eu sou sucessivo. Gente, não quero me exibir, mas é meu carro. Tchau. Vá na van, Paulo. Não cabe aqui mais, não. Ou vá caminhando e empurrando o carro. Não cabe. Bem na autenticação. Não dá, não, papau, não. Vá caminhando. É por isso que sua mãe não quer saber de você. Anda com esse monte de gente. Você é tudo... Peraí, devagar, meu filho. Peraí, devagar. Vocês são tudo caminhando de vagabundo. Que uma hora a 10, você vai passar todo mundo em casa. Não é de festa, não. De farra, não. Os famosos todos pedindo para participar. Recebem mensagem do mundo. Vou começar a cobrar. Não é não, amiga. Tem que tirar proveito da situação. Eu não sou interesseiro, não. Mas eu vou começar a cobrar. 90 mil. Você achou caro em 90 mil? 90 mil por histórias. A gente, a pessoa também tem que prestar... Não, é assim. Esse povo tem dinheiro. Esse povo tem helicóptero, tem jato. Esse povo mora em uma casa enorme. As casas desse povo, o banheiro delas cabe à nossa casa. Dois chuveiros. Dois chuveiros. É igual o chuveiro de Simone Simara. É quadrado. Tem até bidê. Tem bidê. Eu acho uma... A pessoa tem bidê. Que ninguém usa o bidê. Bidê é pra quê? Bidê a chuca. Pra lavar o brinquito? Pra lavar a chuca. Você já lavou no bidê? Já. Eu nunca sentei. Uma vez eu caguei no bidê da minha avó. Não sabia que era pra mijar nem pra lavar. Eu caguei. Foi o maior esculhabação. Eu, hein. Olha a assada. Um vaso só já resolve. Pra Reinaldo não. Porque uma cagada de Reinaldo, a gente não contém, né? É claro. Eu fico olhando pra vocês. Não levem a mal. Mas eu já vejo vocês fritos. Entendeu? Fritos. Isso. Comendo com farinha. Com um bom irmãozinho assim em cima de vocês. Não é nada pessoal, gente. Mas é normal. Com cuscuz. Não tá a ver com nada, mãe. Eles não com brigadinho. É mandinho. É o quê? Mandinho. Não é mandinho, mãe. É tilápia. Não é tilápia, mãe. É tilápia. É uma matinha. Cavalinha, mãe. O nome é cavalinha. Pau tá numa posição estranha. Pau ultimamente ainda é tão estranho. Tá relaxando. Você só vive relaxando. Você nasceu relaxado, na verdade. Na primeira vez eu vi Tamara composta. Amém, sei eu. Mas beijão. Eita. Quero tanto bem. Só você me faz feliz. Só você me sinto bem. Meu amor. Eu te amo. Eu te amo. Me pegar na cama. Me abraça, me amar. Me amor com você. Ei, ei, ei. Com você, meu amor. Com você. Eu vou pra qualquer lugar. É que bora e feliz. Voz fonha. O que? Paulo, você é tão feio. Não foi isso que eu ouvi, não. Na fila lá de Paulo. Eles mentem pra você. Mentira. Teve uma pessoa que perguntou se foi um cupim que mordeu seu rosto. Mentira sua. A mulher disse até que namoraria, casaria comigo. Olha, meu Deus. Paulo, você nem pinta, tem. Não. Você é igual a... 25 centímetros. 25 centímetros de quê, Paulo? De baixa. Olha, de baixa. E aí, meu povo. Vou soltar os números aqui da escolinha de ontem. Eu fico besta porque a gente sabe que stories é... Não é um canal, né? E tipo, a gente passar de um milhão de visualizações aqui no stories é surreal. Obrigado demais. A escolinha foi linda. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. E o que é isso, Paulo? Paulo. Paulo, pelo amor de... O povo já... Mãe, eita, armação do óculos. Mãe, mãe, eita, vai beijar a dona do cariri. Mãe, não fosse, mãe. Mãe, não fosse. Todo mundo já sabe. Oi, Reinaldo. O que aconteceu? Não vai nem pedir a pizza? Ô, Reinaldo, olha pra você, Reinaldo. Reinaldo, só me ligou pra mim, perguntando que disse que acha que você não passou dos 30. Quer pizza? Maria. Quer pizza? Cabe uma pizza todinha dentro do seu umbigo aí. Não, é. Não é uma pizza não, é pizza. É suficiente. Pizza. Eita, desmantelou. Desmantelou. Vai, Reinaldo, vai se embora. Deixa conversa. Não vai comer pizza não. Vai comer uma coisa que dê sustância, menino. Vai cobrir esse rego. Bom, eu já tô indo embora, viu? Vou dormir, vou descansar. Não vou tomar banho não, porque eu não gosto de banho mesmo. Amanhã a gente tá junto de novo. Eu fiquei forçando. Eu gosto de forçar o que eu acho chique. Você jamais não foi. Agora eu vou ser esse jeito de verdade.